E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, tá ligado, mano? E, tipo, até então eu fiz uma tatuagem, mano. Falei, mano, é o mínimo que eu posso fazer por ele, tá ligado? Aí eu fiz escondido, mano. Aí no dia... Foi uma surpresa pra ele. É, aí no dia quando nós postamos tudo, ele até me ligou de vídeo, começou a chorar. Falei, mano, mentira que você fez isso. Falei, eu fiz, mano. Então foi minha primeira tatuagem aqui, mano. Eu escrevi meu nome, aí eu escrevi o dele, aí eu fiz o menino maluquinho e fiz um ET, que é o Brisa em ET, mano. Ficou muito louco isso aí, mano. Então, foi minha... Você só tem essas duas aí? É. Aí aqui eu fiz minha mãe e aqui eu escrevi 2023, eu vou ser revelação. Tipo, atrair a lei da atração, tá ligado? E aqui amanhã eu vou fazer umas frases aqui. É mesmo? É. Aí sim, hein, mano?